E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e no vídeo de hoje eu vou reagir ao treino Leg Day do Wesley Wissers, fisiculturista holandês que ganhou notoriedade recentemente após vencer a edição do Arnold Kleski de Ohio, batendo o nosso Ramondino e também venceu a edição do Reino Unido. Então, se você quer aprender mais, ver como é que treina esse nome que está em ascensão no fisiculturismo mundial, confere o vídeo até o final porque vai ser bem interessante esse Leg Day. Então, antes de mais nada, já deixa seu like, verifica inscrições, clica no sininho para ativar as notificações, considere se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos como vídeos exclusivos e e-books que eu preparei e tem muito mais coisas para vir aí, preparando muito mais. E se você quer ter um treino realmente personalizado e leve em consideração seus objetivos, venha conhecer o meu trabalho de consultoria fitness online, onde eu te ajudo a botar o cheio que você sempre sonhou. O meu programa de treino leve em consideração seus objetivos, quantas vezes por semana você vai treinar, se você tem alguma comorbidade e precisa de alguma adaptação, tudo isso vai ser levado em consideração, porque antes eu faço uma anamnese caprichada. Para conhecer mais, aponta a câmera para o QR Code ou anota o WhatsApp e entre em contato comigo que eu te explico cada detalhe. Então, vamos ao que interessa agora. Vamos lá, começar o Leg Day com treino de panturrilhas. É bem interessante começar com panturrilhas, porque você ativa a circulação sanguínea da periferia de volta para o centro do corpo, tudo bem? Então, é uma manobra muito utilizada para melhorar o rendimento no treino, melhorar o retorno benoso. E olha só, um bom volume de panturrilhas vascularizado, bem legal de ver. Trabalho com muita amplitude, que ele faz no final um pico de contração para ativar ainda mais. Bem interessante, descida bem controlada, bem legal. E note que ele faz uma pequena flexão dos joelhos. Isso ajuda um pouquinho mais na contração da sua panturrilha. E agora, mandando uma cadeira flexora, um ótimo exercício para trabalhar toda a extensão do seu posterior de coxas, bíceps femoral, sem membranácio e semitendinoso. E já vimos na aula de anatomia. Então, um ótimo exercício que não pode faltar no seu treino de posterior de coxas. Daí, ele fazendo um leg press, fazendo um aquecimento. Cada placa dessa deve ter aí 20 quilos. Sempre trabalhando com ótima amplitude, olha só o quanto ele desce. E olha só o detalhamento que ele tem no quadríceps, olha só como aparece. Bacana, olha o vasto medial, vasto lateral, reto femoral aqui. Aparecendo tudo, bacana de ver. Vou soltar para ver. Agora, olha esse ângulo lateral. Olha a ótima amplitude com que ele está fazendo o leg press. Maior amplitude possível com a maior carga que permite trabalhar. Aí, ele subiu a carga um pouco, como eu falei, está fazendo pirâmide. Mas, sim, preservando a maior amplitude possível. Subindo carga para caramba agora, né? Como eu falei, está fazendo uma pirâmide. Mantendo sempre a ótima amplitude. Dá a impressão até que ele faz uma retroversão pélvica, mas não. Está tudo ok no quadril, não tem problema nenhum. O que ele está fazendo não é errado. Mais um pouquinho de leg press. E observe que aqui, vou até voltar na descida, está vendo? Ele está com os pés bem abduzidos, porque eu acredito que essa é a forma que ele achou para conseguir fazer o movimento nessa amplitude. Eu, particularmente também, quando eu estou treinando, se eu coloco os pés muito fechados também, eu não consigo descer tanto. Agora, se eu coloco os pés um pouco mais abduzidos, aí eu já consigo melhorar a minha amplitude de movimento. Ótima amplitude, ótima amplitude. Amplitude sem retroversão pélvica, tá? Já vi gente falando que ele faz retroversão pélvica, mas não tem retroversão pélvica nenhuma. Fazendo aí um leg press horizontal unilateral. Legal? Com ótima amplitude, tranquilo. Nessa variação, você acabou ativando um pouco mais da parte distal do quadríceps. Vesto vasto lateral e vasto medial. Ótima amplitude. Olha o posterior como se destaca. O posterior também é acionado no movimento de extensão da coxa. Ótima amplitude. Incrível. Já está chegando na falha, você vê a dificuldade. Bom, né? E é isso aí. Gostou do vídeo? Esse foi o treino Leg Day do Wesley Vissers, fisicoturista holandês, que está em ascensão. E se tornou uma nova promessa depois de ter vencido o Ramondino e o Ernst Galicinski na edição de Ohio do Arnold Classic desse ano. E também venceu a edição do Reino Unido. E é uma terceira força para disputar o título do Mr. Olympia. Quem sabe nós tenhamos uma competição árdua pelo título da Classic Fisic entre Chris Bunston. Não se sabe se ele vai estar lá, mas de repente, quem sabe... Eu acho que ele vai estar sim. Com certeza. Vai ser bem legal. Chris Bunston, Wesley Vissers e o Ramondino. Vem do Ernst Galicinski, muita gente acha que ele é meio carto fora do baralho, mas eu acredito nele. Eu acho que ele pode aprontar uma. Então, gostou do vídeo? Já deixa seu like, verifica inscrições, clica no sininho para ativar as notificações, me segue nas demais redes sociais para conferir meus vídeos curtos e considere se tornar membros para ter acesso a conteúdos exclusivos, como vídeos exclusivos e e-books. E tem muito mais coisa para ver. Estou preparando muito mais coisa, mas tudo no seu devido tempo. Legal, também quero apresentar a você o meu programa de consultoria fitness online para te ajudar a botar o shape que você sempre sonhou para entrar em contato. É só apontar a câmera para o QR Code ou mandar mensagem no número do WhatsApp que aparece embaixo da tela, que eu te explico cada detalhe e monta um treino realmente periodizado, que leve em consideração os seus objetivos, quantas vezes por semana vai treinar, quanto tempo por dia, se tem alguma necessidade, alguma adaptação, você tem uma lesão crônica, tudo isso vai ser levado em consideração, porque antes de tudo eu faço uma anamnese caprichada. Enfim, obrigado por assistir o vídeo, fica com Deus, um forte abraço. Mais uma vez, obrigado pela ajuda e apoio de sempre, porque nesta semana o canal chegou a tão sonhar na monetização. Isso não seria possível com a ajuda de vocês. Então, meu mais profundo agradecimento. Fica com Deus, um forte abraço e até mais. Fica com Deus, um forte abraço e até mais.